Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou estar mostrando para vocês a como restaurar as configurações da câmera no seu Huawei Nova 12C e 12i, beleza? Primeiro passo, você vai abrir aqui o ícone da câmera, vai clicar na engrenagem de configurações ali em cima e vai descer para baixo até a opção restaurar padrões. Aqui você vai dar um clique e vai clicar em ok, vamos clicar aqui em permitir e fazendo isso você já restaurou as configurações da câmera do seu Nova 12C ou 12i. Se eu te ajudei com esse vídeo, por favor não esqueça do like, deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!